Esse projeto, na verdade, ele está no âmbito de um projeto maior, que compõe pinturas e uma intervenção urbana aérea. Eu trabalho com infláveis também. E a ideia dos infláveis tem uma relação estreita com o interesse meu em ampliar um pouco o território e o alcance da pintura. Eu vejo esses infláveis como pintura também, porque as questões de cor, transparência, a relação com o corpo, elas estão muito presentes. A performance é exatamente a história do instante. É aquele momento, eu estar ali naquele momento e acabou, né? E depois o que tem na sua memória. O que cada um guarda desse momento, né? Acontece o seguinte. Eu trabalhei ao longo dos últimos vinte e tantos anos muito mais com pintura fora do retângulo, fora do suporte tradicional, do que com pintura no suporte tradicional. Eu estou fazendo o caminho agora de volta à tradição. Eu acho que o que eu queria antes era mostrar, por exemplo, isso é um trabalho de 92. Pintura. Mas é um trabalho que inclui a parede, né? São pelas recortadas, montadas, e que, na verdade, dependem muito do espaço. Exatamente, porque ela escreve uma situação. Então, esse trabalho, por exemplo, de 86. Isso é a parede. Então, essas relações dinâmicas que a pintura estabelece com o espaço real por essa fragmentação, por esses recortes, isso era uma coisa que me interessava. De uma certa maneira, eu acho que agora, principalmente a partir dessa exposição aqui, nas Cavalarissas do Parque Laje, acho que foi o projeto, assim, bastante ambicioso. porque ele, olha, a escala... Esse é um óleo também? É uma grande pintura, tem 36 metros quadrados, e ela cria exatamente essa ideia de fluxo, de pulsação cromática, por conta da presença do verde sobre o vermelho. Então, a gente vê uma pós-imagem, quadrados vermelhos pulando, cria uma ideia de movimento e fluxo na tela. Usei essa flutuação aqui com a ideia de criar uma pulsação, de criar um fluxo e tal. Então, eu percebo que a pintura, mesmo aqui é o suporte tradicional, tela, tinta, tudo, né? Ela pode atingir questões mais amplas do que simplesmente uma percepção passiva. Ela pode atingir o espectador de outra maneira e criar essa alteração de percepção, de espaço e de tempo, que é o que me interessa. Eu acho a pintura um exercício diário muito complexo, porque ela lida com camadas e camadas de pensamento, de construção e também camadas e camadas de construção, da realização. Então, é conectar essas etapas mentais e físicas. É difícil, quer dizer, é um trabalho de intensidade, tem que estar, assim, em alta voltagem. Esse trabalho é um trabalho dentro dessa série que está começando, mas aí, você vê, ele tem um planejamento mental, mas ele não está traçado, tipo, agora eu vou preencher o que eu tracei, porque é esse momento que eu preciso, né? me concentrar agora para que essa ideia também encontre um fluxo na sua execução, na construção do próprio caminho, da mão, e esse momento seja intenso, tenha potência, né? Então, ela tem um planejamento, mas esse planejamento se permite a uma certa flutuação e a aquisição dessa potência do momento. Acho que isso é importante. hoje, muito importante para mim. Tchau. 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 Tchau.